Este acidente foi registrado por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira no Trevo, da Itacolomim, Pato Branco. O veículo Blazer fazia a manobra do Trevo quando acabou atropelando a vítima uma jovem de 17 anos. No local do atropelamento, não há faixa de pedestres. A Polícia Rodoviária Federal, uma equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local, onde foram prestados os primeiros socorros à vítima com ferimentos generalizados sem risco de morte. A vítima foi encaminhada à UPA, em Pato Branco, e o veículo liberado no local pela Polícia Rodoviária Federal.